Música Hora de fino trato pra vocês E agora é a hora de falar da parte de beleza aqui da fino trato E hoje nós vamos falar da linha Delicade Que é pras criancinhas Isso, Carmen É pras criancinhas e pras adolescentes também Sim, é incrível É incrível O grande forte dessa linha, né, Carmen É que ela cuida desde o bebê até a adolescente Então existem produtos pra todas essas faixas detalhes Olha, eu vou dizer pra vocês Eu não sou adolescente, eu não apaixonei por isso aqui Pois é E tu dissesse que é muito comum as mulheres adorarem Essas colônias aqui que são lindas Olha aqui, gente Elas são lindas e elas são maravilhosas Essa aqui azul em especial Eu não sei se foi porque o azul me atraiu Mas eu achei ela incrível Essa campeã de vendas aí E a fixação delas Excelente, excelente Esse é um grande componente que faz parte de toda a linha Que identifica a linha O nome já diz, né, Delicade Quer dizer, se procurou ter em todos os segmentos Desde a linha infantil até a linha de adolescente O cuidado pra que o público destinatário do produto esteja atendido Desde o bebê, com produtos de altíssimo Isso aqui a gente vai mostrar Cuidado Melhor lenço umedecido da vida tá aqui Dá pra tirar maquiagem também, né? Dá pra tirar maquiagem Então a gente também vai te dar Sabe que tem uma marca que eu uso pra tirar maquiagem Usava, porque agora eu vou começar a usar esse aqui Que ela, tu puxa e ele rasga todinho Esse aqui não, né? Esse não Não, ele é incrível, gente Esse foi o primeiro produto desenvolvido pela empresa, né? Pela marca E é um dos grandes xodós aí da linha É utilizado por praticamente todo mundo que experimenta, né? Acaba migrando e se usava outra linha antes, passou a usar E o valor dele, em termos de valor, é praticamente quase metade Daqueles que a gente compra na farmácia e no supermercado, né? É verdade Bárbara Bom, daí a gente vem pra um xodózinho aqui O meu xodó já, porque, olha aqui, ó, gente Isso aqui é uma loção Não, é uma espuma antibacteriana Ou seja, ela substitui ou até complementa o álcool gel Só que com uma diferença Além de hidratar, ela tem um cheirinho maravilhoso E eu já vou aproveitando e vou botando, né? Não só higieniza de fato, como dá a sensação da higienização É maravilhoso, não é? Ela substitui o álcool gel pra muitas pessoas que preferem esse sensorial, né? Claro Da hidratação e da higienização Não, o cheirinho é incrível e tem três cheirinhos diferentes Temos três apresentações, que é a de lavanda, né? A soft milk e a fresh avena Bárbaro Tá, isso aqui é o quê? Porque a gente quer mostrar... Esse também é o nosso álcool gel Deixa eu cheirar Porque a gente gosta de cheirar tudo Com propósito A cheirinha tribo Excelente Esse é um produto que não causa, como a maioria dos outros produtos concorrentes Aquela sensação de ressecar É, quando a gente passa o álcool gel, tu tem essa sensação Parece assim que a pele vai A gente convida, inclusive, pra experimentar essa apresentação que a gente tem Porque ela não traz essa sensação Esse é bom pra levar na bolsa Excelente E daí, isso aqui é a melhor coisa da vida pra cólica do bebê, né? É, essa é uma tecnologia que foi trazida pela marca Que é a almofada térmica Tá Como é que ela funciona, a câmera? Ela tem aqui uma moedinha, né? Aqui uma moedinha, tá? Que no caso pra atender ao tratamento do bebê, nas dores da cólica Tu aperta ela, ó Assim Não, olhem aqui, ó O que vai acontecendo E isso aqui é legal pra levar em viagem também Porque ela esquenta, gente Ela vai cristalizando todo o líquido que tem interno aí E fica quentinho, ó Já tá morninho E chega a alcançar próximo dos 50 graus Imagina Que não é desconfortável Que não é desconfortável, é confortável pro bebê Não, é prático, não é? Olha aqui, ó Vai ficando durinha E quente Não, que máximo isso aqui, né? Então não tem que sair correndo pro micro-ondas Vai esquentar Vai esquentar? É, esquentar a água, ferver, botar a semente, não sei Outro tá no hotel também Às vezes tá viajando Ó, aí ela fica malleada E depois ela volta ao normal apertando a moedinha de novo? Não, não Não, não Aí ela tem que ser colocada, né? Aí sim Aí coloca na água fervendo Não, marca Pra que ela seja reconstituída pro estado da feijão Tá bem quente Bárbaro, bárbaro Bom, e aqui o que que temos? Aqui são... Champuzinhos? Colônias, né? Colônias? Colônias pro bebê Que dá pra comprar o kitzinho, não é? Isso Isso é um grande diferencial da marca também Ela trabalha muito com kits, tá? Olha a graça desses kits pra dar de presente Exatamente Porque muitas vezes não é o consumidor final que compra, né? A linha procura ter opções pra que sejam... Os produtos sejam combinados em apresentações que sirvam pra presente Claro Que muitas vezes é o que deixa a pessoa que quer dar o presente perdida, né? Com certeza Não, isso aí não tem erro Isso aqui não tem erro, né? E pra nós finalizarmos, o que que é isso aqui? Esse aí é um... São três apresentações, tá? Dessa mesma linha aqui, né? Da família Dream, Shine e Love Hidratantes corporais Para adolescentes ou adultos Que gostam de ti Que gostam da geneta Quer comprar? Amor! Vem aqui na Fino Trato Que fica na Dom Pedro II, número... 1534, sala 3 Sala 3 Ainda não tem a fachada Mas você buzina É aberto o portão Você guarda o seu carro com toda a segurança E pode olhar, experimentar, cheirar Tudo isso aqui Tem muito mais Tem tratamentos também pra cabelo E se você não mora em Porto Alegre E não pode vir até aqui Exija nas lojas especializadas em beleza Da sua cidade A Fino Trato, então, está esperando por você Aqui, ó Com esses produtos maravilhosos E muitos outros produtos Pra nós, mulheres mais adultas